Fala galerinha, beleza? Oi galera! A bússola é um importante instrumento de orientação criado pelos chineses e facilitou e muito a nossa orientação e localização pelo espaço terrestre. Tá, mas o que será que aconteceria se a gente usasse esse instrumento que foi criado para usar aqui na Terra e ser usado lá no espaço? E aí, será que a gente encontraria o norte no espaço ou a bússola ficaria desnorteada? E aí, que é a piada, pai? Enfim, tudo isso e muito mais você vai aprender agora... Aqui na Terra do Contrário! A bússola é um instrumento muito antigo aí, utilizado em navegações para que eles conseguissem chegar aí ao seu destino. A bússola funciona como um imã que interage e é atraída pelo campo magnético do nosso planeta. A bússola é formada por uma agulha magnética que fica apoiada sobre o eixo central e que está sempre apontando para o polo sul magnético da Terra. Isso! E ao contrário do que muita gente pensa, o polo sul magnético do nosso planeta não fica no mesmo local que o polo sul geográfico. E diferente dos polos geográficos, que são pontos fixos, os polos magnéticos do nosso planeta estão sempre em movimento. E alguns cientistas acreditam que esse movimento tem relação com o movimento do núcleo da Terra. E por mais estranho que possa parecer, o polo norte magnético da Terra está próximo ao polo sul geográfico e o polo sul magnético próximo ao polo norte geográfico. Ou seja, existe aí uma inversão entre os campos geográfico e magnético do nosso planeta. E isso porque o polo norte geográfico do planeta Terra, ele recebe esse nome por razões históricas e sem levar em consideração, é claro, o campo magnético da Terra. Então, quando você estiver indo para o polo norte geográfico, utilizando uma bússola, saiba que ela estará apontando para o polo sul magnético do nosso planeta. E vale lembrar que o polo sul magnético da Terra não está exatamente no polo norte geográfico. Atualmente, o polo magnético está se movendo em direção à Sibéria, na Rússia. Isso, e atualmente, esse polo sul magnético está se movendo a aproximadamente 55 quilômetros por ano. Agora pense, se aqui na Terra a nossa bússola já fica maluca, não consegue encontrar às vezes o local, o que será que aconteceria se a gente levasse uma bússola até o espaço? A princípio, essa bússola ficaria descontrolada e sem rumo, mas e se ela estivesse em uma nave espacial? Ela seria atraída pelo campo magnético da própria espaçonave. É bem isso, né, Davide? Mesmo porque nós já vimos que uma bússola nada mais é do que uma espécie de detector de campo magnético. Mas e se essa bússola estivesse livre pelo espaço? O que será que aconteceria? Bem, ela simplesmente irá se alinhar com o campo magnético mais forte daquela região. Ou seja, se ainda estiver próximo à Terra, ela irá se alinhar com o campo magnético da Terra. Isso, e caso você vá se afastando aí do planeta Terra e se aproxime de outro planeta, essa bússola vai ser atraída pelo campo magnético desse planeta. E segundo aí alguns especialistas, se você estiver longe o suficiente do planeta Terra e de qualquer outro planeta aí do nosso sistema solar, a agulha da sua bússola, ela vai ser atraída pelo campo magnético do Sol. A não ser, é claro, que você esteja próximo de um corpo celeste com magnetismo suficiente para atrair a agulha de sua bússola. A não ser, é claro, se você estiver vagando pelo espaço intergaláctico. Aí, provavelmente, ela irá ficar estática. Isso, ou ainda assim ela apontaria para o campo magnético mais forte que você esteja próximo. Né, Davi? Ih, ficou estático. Ou até mesmo ela poderia detectar os ventos solares, que são jatos de partículas que são ejetados aí continuamente pelo Sol. E por mais que esses jatos produzam um campo magnético de 5 mil vezes mais fraco do que aqui na Terra, ainda assim captaria algum sinal magnético. Bem, sabemos que a humanidade sempre gostou e muito de explorar e conhecer novos locais. E a bússola sempre foi um grande instrumento que nos ajudou aí na era das descobertas. Isso, se você não confundir o Polo Norte magnético com o Polo Norte geográfico. Se não, ao invés de você estar indo, você estará vindo. É, bem isso, né, Davi? Então, que tal você nunca mais ficar perdido? Olha, é só clicar nesse vídeo aqui que você vai aprender a fazer uma bússola bem legal aí com a gente. Então, a gente vai se ver nesse vídeo aqui. É isso aí. Tchau, tchau, galerinha! Tchau!